Olá, eu sou o Cléber William Gomes, professor de Engenharia Automobilística da FEI, e vamos conversar sobre como funciona o motor turbo. O primeiro ponto para a gente debater é por que existe o motor turbo, né? O motor de combustão interna, quer seja ele motor a gasolina, junto com o etanol ou motor diesel, ele não tem o que a gente chama de rendimento volumétrico perfeito. Então, quando vai entrar o ar no motor, apesar de ser um motor que tem dois litros cilindrados ou outras cilindradas, a capacidade de entrada de ar do motor não é perfeita, o que a gente chama de rendimento volumétrico. E aí o turbo compressor, ele tem a possibilidade de melhorar a capacidade de entrada de ar no motor, e com isso, melhorar o rendimento volumétrico. Ou seja, a gente usa o gás do escape, do escapamento do motor, para que ele nos auxilie a entrar mais ar limpo no motor. E aí o motor hoje que você tem de um litro, uma cilindrada de um litro, ele com o turbo, ele pode ter o comportamento, o desempenho de um motor de dois litros ou até mais. O motor turbo, ele vem principalmente em veículos de passeio, com a finalidade de melhorar a eficiência energética. Então, é algo que até por condições hoje de incentivo, com a chamada Rota 2030, incentivos governamentais e leis, ele vem para cumprir esse papel para nós. E ele acaba nos dando o benefício de fazer mais quilômetros por litro. Ao mesmo tempo, tem uma questão importante, que é, por exemplo, a troca do óleo lubrificante do motor. Uma vez que você não fizer a manutenção adequada do óleo do seu motor, e não cumprir cuidados com os filtros de ar, você pode ter um problema na durabilidade do seu filtro compressor. E com isso, uma peça como essa, com relação ao preço do motor, o custo é bastante significativo. Ou seja, a falta de manutenção pode virar uma quebra, e essa quebra é bastante custosa para o dono do veículo. De uma forma geral, nos veículos de passeio, cada vez a gente coloca tecnologias mais avançadas para você tirar o melhor do seu componente. Então, com o turno, por exemplo, que você tem que trabalhar em altas temperaturas, para compensar e você não ter que diminuir tanto o intervalo de troca de óleo, hoje existem óleos lubrificantes com tecnologia que aumentam o tempo de troca. Então, apesar de você ter uma condição mais severa em um veículo turbo, em termos de temperatura, desgaste do óleo, quando você utiliza o turbo em conjunto com óleos mais modernos, você compensa tudo isso. Então, essa condição de mais tecnologia, tanto no óleo quanto com o uso do turbo, ela compensa quando comparada com o veículo convencional. E nessa situação, eventualmente, um óleo com mais tecnologia pode ser, e tipicamente é mais caro. Mas não se compromete dentro desse equilíbrio.